Hey baby, tudo bom? No vídeo de hoje eu venho trazendo uma dica pra você aí que é dona de casa, que quer economizar, guardar aquele dinheiro no bolso pra realizar um sonho ou comprar um presente pro maridão, pros filhos, enfim, quer guardar um dinheirinho, então hoje você tem que assistir esse vídeo que ele vai ser uma super dica pra você já começar a economizar Sou Paula Letícia do blog paulaleticia.com e toda segunda-feira às 20h eu libero um vídeo como esse aqui no canal e também no blog Então se você gosta de vídeo assim, já deixa o teu curtir pra gente trazer mais vídeos desses, saber que vocês estão gostando E também se gostar da receitinha, no final não esquece de se inscrever aqui no canal, ó se inscreve logo já, se inscreve aqui Então se bora, que hoje eu vou ensinar a você como fazer sabonete líquido com apenas um sabão em barra e água Tá curiosa, né? Então assiste esse vídeo até o final Se bora! O passo a passo é bem simples, tá gente? Eu peguei o sabão em barra normal, aqueles que a gente tem em casa tradicional, ó, esses aqui, o que eu tô usando é dessa marca aqui Tá? E ralei, passei por um ralador e ralei, ó Deixei ele bem raladinho, bem miudinho E vou pegar agora um pote, pode ser de vidro, pode ser uma bacia de plástico, você que sabe E vou passar todo esse sabão em pó pra cá Passando tudo que tava no prato aqui, ó Um potinho, tá? Nós vamos pegar água quente Bem quente, quase fervida E vamos colocar aqui, ó No sabonete São 500 ml de água quente E vamos começar aí, ó, a dissolver Batendo, misturando bem Até dissolver Vamos dissolver todo esse sabonete Todinho ele Tem que ir mexendo assim, ó, igual eu tô fazendo Utilizar espátula de silicone Ou então uma colher de pau Não utiliza ferro não, tá? Ele vai ficar assim, bem aguadinho E depois que você dissolver bem Você vai deixar aqui, ó, repousando no potinho Durante mais ou menos uma hora Ou uma hora e meia Quanto mais tempo você deixar ele aí, ó, quietinho Descansando, mais ele vai ficar encorpado Aqui a gente deixou mais ou menos por uma hora e meia Mas se você quiser pode deixar aí De um dia pro outro Que ele vai ficar mais encorpado, ok? E aí depois de deixar descansar Vamos pegar 200 ml de água E vamos colocar aqui, ó E misturar Mais um pouco Lembrando que essa água aqui Também tem que ser morninha, ok? Ou quente Então vamos lá, vamos misturar bem E aí tá pronto o nosso sabonete A textura que ele vai ficar é assim, ó Tá? Você pode deixar ele descansando aí Mais 30 minutos Ou você já pode passar direto pro seu pote Aqui rende dois potes de sabonete líquido, tá? Dois potes de 350 ml Mas se você quiser colocar numa garrafa E colocar num potinho menor Ou colocar tudo num pote maior Fica a seu critério Ó, eu passei pra um potinho Esse meu tem 400 ml E aí sobrou, ó Aqui um pouquinho ainda, ó Tá? Que eu vou guardar Vou botar uma tampa aqui nesse pote Ou então passar pra uma garrafa pet E guardar Se você quiser fazer mais sabonete E deixar guardado, tá? Coloque três colheres de sal Pra conservar o seu produto Como esse aqui meu vai durar uns 15 dias Eu não vou colocar nada Ele já tá prontinho Não precisa colocar sal nem nada Tá ok? Então tá aqui, ó, meu sabonete líquido Aqui tem 400 ml Eu também reaproveitei uma embalagem Sabe de quê? Sabe de quê? De hidratante que eu já tinha em casa Lavei bem e coloquei aqui, ó Meu sabonetinho tá aqui Ninguém diz Ninguém diz Porque esse sabonete foi feito em casa Vai ajudar muito a economizar com sabonete Porque sabonete líquido, gente Tá um pouquinho caro E aqui eu gastei uma barra de sabonete Né? Que é bem baratinho Você pode comprar o que você quiser E transformar aí em 700 ml De sabonete líquido O mais bacana é que Como ele rende aí 700 ml Você pode dividir 350, 350 Deixar aí 350 na pia Para as visitas lavar a mão E 350 aí no seu box Para vocês de casa tomarem banho E mesmo que você faça Uma ou duas receitas Vai render muito mais Do que aquele sabonete em barra Que você tá acostumado a usar aí No seu banheiro Então você não vai precisar Mais comprar sabonete Para o marido Né? Para o filho Para você Para a visita Sabonete líquido Resolve tudo isso, gente Tudo isso Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o teu curtir Como eu já pedi lá no começo Me acompanha nas redes sociais Em tudo Eu sou Paula Letícia Oficial Não esqueça que Toda segunda-feira Às 20 horas Eu trago um vídeo como esse Um super beijo Até a próxima Tchau Fui